Você vai fazer a prova da PM em São Paulo e está sofrendo com matemática? Então vem comigo que esse vídeo é para você. Eu sou o professor Renato Oliveira e nesse vídeo você vai aprender como estudar matemática. Essa é a parte 3 dessa série que vai te ensinar o passo a passo para estudar matemática. Mas antes da gente começar, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações porque todo dia tem vídeo novo aqui no canal e você vai receber conteúdos como esse te deixando mais próximo da sua aprovação. E vamos lá começar. Olha só, o material da aula está aqui embaixo. Eu sugiro que você baixe esse material para você acompanhar e ir fazendo. Até mesmo depois, quando acabar, em cima do que nós ensinamos, na hora de você revisar, você está com o material e ir resolvendo. Se você seguir esse passo a passo, você vai arrebentar na prova. Então vem comigo. Um produto após sofrer. Galera, a primeira coisa que você tem que ficar ligado que nós vamos te ensinar é que é o que? É o método dos 50. Imaginado. O que é esse negócio de método dos 50 aí? Método dos 50 é um método muito poderoso que só de ler o problema você já resolve 50% dele. Mentira. Verdade, porque 50% do problema consiste em você identificar o que ele quer. E com isso você consegue. Então vamos lá. Um produto após sofrer um aumento de 25%. Opa, sublinhei. Eu vou sublinhando aquilo que é importante. Sobre o preço original, passou a custar R$100. Opa. De cara, nem terminei de ler e já sei que o problema é de porcentagem. Ué, por que, Renato? Simples. Simples. Por que o problema é de porcentagem? Porque apareceu porcentagem. Ué, é assim que eu identifico que o problema é de porcentagem? Sim. Vai aparecer porcentagem. Ou no texto ou na resposta. Nesse caso tem nos dois, mas enfim. R$100. Se esse produto for pago em dinheiro, é dado um desconto de 4%. Então é 100 menos 4%. Mesmo com o desconto, o preço final desse produto, em relação ao preço original dele, apresentará um aumento de... Aí você, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Galera, o que ele falou para a gente aqui? Ele falou que deu um aumento de 25%, passou a custar R$100. Aí você vai responder para você mesmo. R$100 aí, R$100. É o valor com aumento ou sem aumento? Com aumento. Então eu vou botar aqui. Sempre que ele te der o valor com aumento, você vai montar esse formato aqui. Você vai seguir isso aqui. Você vai montar isso daqui. Com aumento em cima e sem aumento embaixo. Está legal? Com aumento e sem aumento. Está bom? E aí você vai botar o valor. O valor com aumento é R$100. E teve um aumento de 25%. Gente, o valor normal é 100%. Se teve 25% de aumento, passou a ser 100% mais 25%. Ou seja, passou a ser 125%. Está legal? 100 mais 25%. 125. E o valor normal é X, que é 100%. 100%. O valor original é X, que é 100%. Está legal? Ué, Renato. Não entendi o 125%. Ué, o 100 não é o valor normal mais 25%? Então é 125. Beleza? Multiplica cruzado, por favor. 125 vezes X, eu vou botar para cá, tá? É 125X. 100 vezes 100 é 100 mais dois zeros. Tudo bem? 10 mil. Daí o valor de X é 10 mil divididos por 125. Quanto é que dá 10 mil dividido por 125, meu povo lindo? Vamos fazer aqui? Vamos fazer aqui na calculadora para a gente ganhar tempo. A conta que faz em casa. Ah, mas eu não sei fazer a conta. Assiste a playlist Matemática Básica para Passar. Lá a gente ensina tudo. Então aqui dá 80. Beleza? Então, 80% não, perdão. É 80 valor, tá bom? Então dá 80. Então, esse daqui 80 é o preço original. É o preço sem aumento, tá bom? Deixa eu apagar aqui. 80% é o preço original. Valeu? 80% é o preço original. Tranquilo? Agora, o que ele diz? Se o produto for pago em dinheiro, se o produto for pago em dinheiro, se o cara pagar em dinheiro, vamos lá. Se o cara pagar no money, né? Em dinheiro. Se o cara pagar em dinheiro. Opa, vai, oita, tá falhando aqui a caneta. Bora, canetinha. Não falha não. Vem comigo. Se o cara pagar em dinheiro, pessoal. Se o cara pagar em dinheiro, o que vai acontecer com ele, se ele pagar em dinheiro? O cara vai ter 4% de desconto. Então, no dinheiro ele seria 100 reais, só que ele tem 4% de desconto. Então, em dinheiro é 100 menos 4% de 100. Beleza? 100 menos 4% de 100. Quanto é 4% de 100, galera? 4% de 100 é 4. Então, fica 100 menos 4, que dá 96. Beleza? Então, no dinheiro o cara paga 96. Show de bola? Aí agora vem a questão e diz. Deixa eu soltar aqui e botar de novo, pra ver se volta que tá falhando, cara. Não era pra tá falhando. Vamos lá. Vamos ver se volta aqui, ó. Tem dessas coisas, né? Como se fosse ao vivo. Podia mandar a petição, mas eu não mando não, velho. Não mando mesmo, porque eu quero. Ou seja, a caneta tá falhando, cara. Porra. Agora parou de vez o bagulho, né? Ah, voltou. 96. Então, vamos lá. Agora, mesmo com o desconto, o preço final desse produto, em relação ao original, apresentará um aumento de... Então, vamos lá. É só você ver, ó. O preço final é 96. Vou botar aqui o final. O final... Qual é o preço final dele? O preço final dele foi 96. O original, pessoal, se você reparar... O original... Opa, tá difícil de escrever, cara. Não sei o que tá acontecendo. O original é 80. De quanto é o aumento aqui? O aumento... O aumento é de 16, correto? O aumento, isso daí é o N.000, que é a energia, os matemáticos, os vildozeiros, mas nós vamos ver se é o aumento de 16. Aí ele quer saber, pessoal, qual é aí o percentual. Aí tu monta a regra de 3, ó. 80, que é o original, que é a referência, é 100%, beleza? E o aumento, que é 16, vai ser x%. Uma grande dúvida de muita gente é... Ah, eu não sei armar a regra de 3, galera. Porcentagem junto com porcentagem. Zero trauma, tá? Multiplica cruzado, por favor. 80 vezes x dá 80x. Beleza? Igual... 16 vezes 100, que dá 1.600. Tudo bem? 1.600. Aí eu vou trazer aqui pra cima, pra você acompanhar. Luf! 80 tá multiplicando, vai pra lá dividindo. Então vai ficar x igual... 1.600... Divididos por 80. 1.600 dividido por 80, pessoal, isso daí vai dar 20%. Beleza? 1.600 dividido por 80, isso daí vai dar 20%. Show? Qual é o meu gabarito? Letra A, Marco V da Vitória. Deixa eu apagar aqui, que o 6 ficou feio, né? 1.600. Beleza? Agora foi melhorar. Maravilha? Nós vamos até o final. O canetinho não tá querendo funcionar, mas vai funcionar, meu irmão. Ai, ai, ai. Ui, ui, ui. 1.600 por 80, 20. Show? Zero trauma. Matamos aí a primeira, vamos pra próxima. Um jardim ABCD é composto de um canteiro quadrado. Ó, o canteiro é quadrado. C1. E um canteiro com a forma de um triângulo retângulo. Então o outro canteiro tem a forma de um triângulo retângulo. C2. Conforme mostra a figura. Se a área do canteiro C2 é 24 metros quadrados, então o perímetro do jardim ABCD, que é o perímetro de tudo, né? ABCD, que é de tudo. Ai, meu Deus. Olha só. Comigo. C1 é um quadrado. Então uma vez que eu tenha esse lado aqui, que eu vou chamar de X, uma vez que eu tenha esse lado aqui que eu vou chamar de X, eu tenho tudo, né? Mas, Renato, eu não tenho esse lado. Tem sim, cara. Por quê? Ele falou que a área disso aqui, falou pra gente que a área disso aqui são 24 metros quadrados. Ele falou isso pra gente. Como é que eu faço pra achar a área do triângulo? Base vezes a altura sobre 2. No caso do triângulo retângulo, é só multiplicar os catetos. Então, olha só. Quando eu fizer 8 vezes X sobre 2, isso daí vai dar 24. Base, né? Pode encarar com base vezes a altura. Sobre 2 tem que dar 24. Porque a área do triângulo é base vezes a altura. Então, quando você fizer a base vezes a altura sobre 2, vai dar 24. Ó, 8 dividido por 2 dá 4. Então, isso daqui fica 4X igual a 24. Beleza? 4 está multiplicando, vai para lá dividindo, então, x fica 24 divididos por 4. Daí, o x é igual a 6. Daí, o x é igual a 6, beleza? 6. Então, aqui vale 6. Cara, se aqui vale 6, está tudo lindo pra mim. Está tudo lindo. Por quê? Aqui também vale 6. Aqui também vale 6. Aqui também vale 6. E aqui? Aqui. Ai, meu Deus. Quanto vale aqui? Porque eu quero o ABCD. Eu quero isso tudo. Falta esse lado. Ai, meu Deus. Eu vou até abrir aqui, tá? Vem comigo aqui, comunidade. Ó, comunidade MPP, velho. Ó, vem comigo a comunidade MPP. Comunidade 1 ajuda o outro, cara. Esse é o nosso lema. Um ajuda o outro. Na comunidade 1 ajuda o outro. Então, esse é o nosso lema. Tá? X. Algo muito maior. É um triângulo retângulo. Onde você pode jogar o Pitágoras. Só que no método MPP, o que a gente fala? Ó, antes de jogar Pitágoras, tenha em mente os triângulos pitagóricos. De preferência, aqueles que têm... De preferência, esse aí. Por quê? O triângulo pitagórico, o que ele diz? Toda vez que os catetos são 3 e 4, a hipotenusa é 5. Toda vez, cara. Ah, isso é sempre, Renato? Só toda vez, tá? Toda vez que os catetos são 3 e 4, a hipotenusa é 5. Só que nem sempre vem os catetos 3 e 4. Vem algum múltiplo. Por exemplo, 6. Cara, o que tu faz aqui, malandramente? Pega 6 e divide por 3. 6 dividido por 3 dá 2. Agora pega 8 e divide por 4. 8 dividido por 4 dá 2 também, né? Repara uma coisa. Deu o mesmo número, não deu? Se deu o mesmo número, quer dizer que é aquele triângulo do início, 3, 4, 5, sendo que todos os números foram multiplicados por 2. Então, aqui só vai poder ser 5 vezes 2, que dá quanto? 10. Morreu. Então, aqui o x vale 10. Tá aí, coisa linda. O x vale 10. Maravilha? Agora, eu vou te ajudar, cara. Tu tem dificuldade de Pitágoras? Eu botei aqui no embaixo o link de uma aula de Pitágoras aqui no YouTube mesmo, gratuita, que vai te ajudar. Assista, porque tu precisa disso. Ainda mais para quem vai fazer PM de São Paulo. Agora, vamos lá. Vamos somar. Vamos achar o perímetro que eu quero, né? O perímetro do cara que ele pediu. Vem comigo. Como é que vai ser o perímetro do cara que ele pediu? 6 mais 6 mais 6 mais 8 mais 10. Correto? Agora, é só somar geral. 6 mais 6 mais 6 dá 18, mais 8, mais 10. Isso daí dá 36 metros. Beleza? Então, isso daí dá 36 metros. Beleza? Marca o V da vitória na letra C de concurso da PM de São Paulo, que eu vou ser aprovado. Coisa linda, né? Então, bora lá. Seguir em frente rumo à aprovação. 36 metros é a minha resposta. Beleza? Assista. Para você melhorar, cara, assiste também a playlist Matemática Básica para Passar. Hoje, lá no meu stories, no stories de Matemática para Passar, no meu, eu sempre coloco, a gente sempre coloca lá dicas para vocês. A mentoria é grátis. Então, você pode mandar uma pergunta. Hoje, um aluno mandou a pergunta lá. Pô, por onde começar a estudar para... Como é que se diz? Por onde começar a estudar para a prova da PM de São Paulo? Aí, eu não respondi ainda, mas eu vou responder. Pela Matemática Básica. E vocês, aqui no nosso canal no YouTube, tem um curso gratuito de Matemática Básica. Coisa que cobra uns 700 reais, 800 reais para vocês, 300 reais. A gente está te dando de graça aqui no YouTube. Tá bom? Ah, mas, porra, está dando de graça. Quando é esmola demais, você não te confia. Filho, vai lá. Clica aqui embaixo quando acabar a aula. Assiste o curso que tu vai ver. Tu vai aprender muito mais nesse curso gratuito do que em outros cursos que você já pagou e muito caro e não aprendeu nada. Tá? Então, vai lá. Vamos lá. Comigo, um terreno retangular ABCD foi dividido em três regiões triangulares, Y, W e Z, conforme mostra a figura com dimensões indicadas em metros. Sabendo-se que o perímetro do terreno ABCD é 240 metros, a área da região W é igual a, ele quer a área da região W, ele quer essa área, e você. Meu Deus. Vamos lá. Ele falou que o perímetro de ABCD é 40. Galera, ABCD é um retângulo. E é um retângulo, olha para cá. Cuja aqui embaixo vale X mais 30, tá bom? X mais 30. Pessoal, guarda isso que eu vou te falar. Se você tem um retângulo, Vunesp, vai ficar isso direto. Pergunta que estão fazendo direto. Será que soldado da PM São Paulo vai ser FGV assim como oficial? Para de sofrer de vespre. Estuda Vunesp. Tá? Estuda Vunesp. Ah, e se for FGV? Troca. Simples. Não fica se preocupando com isso. Se preocupa em ter uma preparação adequada. Que a banca que vier, você vai se dar bem. Tá? Não fica sofrendo com isso. Não fica de nóia nisso, tá bom? Vamos lá. Sempre. Vunesp, use isso. Você pode usar isso em qualquer banca. Mas como estamos falando de Vunesp, isso cai muito e te ajuda. Perímetro. Caiu na última prova isso. Perímetro. Toda vez que você tiver um retângulo, o perímetro é duas vezes a soma das dimensões. Ah, Renato, isso é sempre? Só toda vez. Vocês devem estar escutando os barulhos de criança berrando aí, umas portas fechando, que está aqui hoje o Heitor e minha sobrinha Helena. Então, hoje o bagulho está doido aqui. Duas vezes A mais B. Beleza? Então, sempre o perímetro vai ser duas vezes a soma das dimensões. Quando ele diz que o perímetro do terreno ABCD é 240, então, o que eu vou fazer? Olha que lindo. Duas vezes a soma das dimensões. X mais 30 mais 40. Isso é igual a 240. Como assim? Eu pego X mais 30, somo com 40, a soma das dimensões. Isso vai dar 240. 2 está multiplicando, vai para lá dividindo. Aí fica X mais 70 igual a 120. Fica 240 dividido por 2. Viu? O inimigo tentou. Os matemáticos do zero tentaram agir na prova, na aula, e agora a caneta está funcionando danada. Então, X é igual a 120 menos 70. X é igual a 50. Tudo bem? Então, X é igual a 50. Morreu. X é igual a 50. Show? Então, eu sei que isso daqui vale 50. Tá? Deixa eu apagar aqui. 50. Imaginado, eu não quero o X, eu quero a área da região W. Galera, como é que é a área do triângulo? Base vezes altura. Aqui, a altura é justamente isso aqui. A altura é justamente isso aqui. 40. Por quê? A base está aqui. 50. E a altura, segmento que liga um vértice, a base forma 90 graus. Só que está pelo lado de fora. Olha que legal. Então, como é que vai ficar a área da região W? Vai ser base vezes altura sobre 2. 50 vezes 40 sobre 2. Tudo lindo, tudo lindo, tudo lindo. Maravilha. Vou cortar o 40 com 2. Isso daí vai dar 20. Beleza? 50 vezes 20. Isso daí vai dar 1.000. 1.000 metros quadrados. Acabou. Está aí. 1.000 metros quadrados. Marca o V da vitória. Letra D de dado. Morreu. Show? Zero trauma, zero trauma, zero trauma. Segue o fluxo. Tu vai ter resultado. Segue. Segue o que eu estou te ensinando aqui. Se é poderoso, tu vai arrebentar. Beleza? Agora vamos lá, para a próxima. Olha. Para a premiação de um campeonato estudantil, foram compradas 120 medalhas. Vou sublinhar. Das quais, 3 oitavos foram distribuídas no primeiro dia de competições. Das medalhas restantes, muito cuidado, 3 quintos foram distribuídas no segundo dia. E as demais medalhas no terceiro dia. Beleza? O número de medalhas distribuídas no terceiro dia, ele cai no terceiro dia. E você, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Vem comigo. Qual é o meu total, galera? O meu total são 120. Beleza? Aí, ó. O primeiro dia... No primeiro dia foram 3 oitavos, ó. 3 oitavos de 120. Beleza? Deixa eu apagar aqui. Ó. 3 oitavos de 120. Pessoal, questão é de fração, porque tem fração. E anota isso aqui, que isso é muito poderoso. Toda vez que aparecer dá, dá e dó, você multiplica, tá? Toda vez que aparecer dá, dá e dó, você multiplica. Então, você vai multiplicar aqui, ó. Multiplicou. Então, vai ficar como essa brincadeira? 3 oitavos vezes 120. Tudo bem? Você multiplica. Show? Só multiplicar. Aí, eu vou... Eu prefiro dividir primeiro. 120 dividido por 8. Quanto é que dá 120 dividido por 8? Dá 15. E aí, a conta que eu vou ter que fazer é 3 vezes 15, tá? Que dá 45. Tudo bem? Beleza. Então, esse foi o primeiro dia. Agora, muito cuidado. Por quê? Dá as medalhas restantes. Então, antes de tudo, meu anjo, você tem que achar as medalhas restantes. Tá? Antes de continuar para o segundo e para o terceiro dia, você tem que achar as restantes. As restantes, meu povo lindo, foram 120 menos 45. Quanto é que dá 120 menos 45? Vamos lá? 85, né? Então, as restantes foram 75. Aí, ele disse que das restantes, no segundo dia... No segundo dia, das restantes, pessoal, no segundo dia, foram 120 menos 75, já foram. No segundo dia, das restantes, foram 3 quintos. Então, é 3 quintos de 75, correto? Galera, dado é a dor, multiplica. Substitui. Estou indo bem devagar para você entender. Então, é 3 quintos vezes 75, tá legal? Divido 75 por 5, isso daí dá 25, correto? Por 5, dá 25 nada, dá 15, né? Dá 15. 75 por 5 dá 15, vai dar 1, 15. 3 vezes 15 dá 45. Choribola? 45. Morreu. Beleza? Zero trauma, zero trauma, zero trauma. Agora, o terceiro dia, pessoal, ficaram as demais. Então, vem comigo ver quais foram as demais. Quais foram as demais, cara? Você pode fazer 120 menos 45 menos 45, ou então, cara, eu acho muito mais fácil, você pegar 75 e diminuir de 45. Vai dar as restantes. 75 menos 45. Quanto dá 75 menos 45? Isso daí dá 30. Morreu. Beleza? 30. Qual é o meu gabarito? Letra A. Marca aí o V da vitória. Letra A. Trintão. Show? Matou a questão. Sem se estressar. Zero trauma. Tudo lindo. Dá? Beleza? Pessoal, se você seguir tudo o que eu te falei aqui, você tem que ficar ligado nisso daqui, que muita gente, ah, eu estudo e não consigo fazer exercício. Lógico, porque você pula o R. O que é o R? O E é o primeiro E. Estudar. Foi só elegiar que ele voltou, né? Revisar. E exercitar, tá? Deu tchutch agora. Exercitar. Tá funcionando bem pra caramba. Estudar, revisar e exercitar. Cara, você acabou, você tá estudando aqui. Você tem que ter isso. Tá estudando. Aí o que você faz? Você estuda aqui, entendeu? Já quer direto ir exercitar, fazer a questão. Cara, tá tudo errado. Tem um método de ensino, cara. De estudo, cara. Você tem que estudar. Fez agora. Revisar essa aula. Por isso a importância de baixar o material da aula, que eu botei aqui embaixo. Revisa a aula. Sentiu dúvida? Olha. Vai fazendo comigo. Vai pra essa questão. Faz comigo. Tá? Depois faz sozinho. Depois que tu tiver confiante, aí sim, tu vai exercitar. Só vai melhorar o teu estudo se tu fizer isso, cara. Tá? E se você fizer isso, cara, vai acontecer com você igual aconteceu com o Madison. Boa noite. Queria deixar o meu agradecimento pelas videoaulas do canal no YouTube. Me ajudou muito na prova da PMS. Gabaritei as 15 questões de matemática. Muito obrigado. Segue abaixo a comprovação. Ele mandou lá pra gente. Gabaritou, velho. Madison gabaritou com as aulas do YouTube. Ué, então por que eu vou comprar o curso, gente? Uma pergunta que a gente recebe o tempo todo. Pô, por que vocês dão tanto conteúdo no YouTube e as pessoas compram o curso? Gente, entenda uma coisa. O YouTube é o canal pra gente ajudar o maior número de pessoas possíveis. Agora, se você quer ganhar tempo, né? Você quer a organização, quer o passo a passo do método MPP na íntegra, pra você aprender e ser aprovado, aí o nosso curso da PM São Paulo é pra você. Que tem toda a matemática mais quatro bônus. Faz uma coisa. Aqui embaixo tem o link desse curso. Clica, assiste uma aula do próprio curso, que lá as aulas são diferentes. Aí a gente dá teoria. Teoria, como é que é o método MPP? Teoria, a gente dá 20% e prática 80%. É assim que funciona. Nosso curso é todo assim. A gente faz muito exercício no nosso curso teórico. Então é muita coisa. Mas é muita coisa mesmo pra vocês. Teoria 20%, prática 80%. E você vai conseguir. Seguir o passo a passo. Quando você compra o curso, o que você compra na real? O que você tá comprando na real? Tá comprando a organização. Porque tá tudo organizado lá. Tu tá comprando o tempo. Tu vai otimizar teu tempo. Uma vez que tá tudo organizado no passo a passo do método MPP que funciona. Foi o melhor método pro Madison. Que gabaritou e pode ser pra você também. Você tá ganhando tempo. E além disso, você tá ganhando acesso, contato direto conosco. Porque lá você tem um canal pra mandar dúvida pra gente. Então assim, aqui no YouTube não tem isso. Além de ter o passo a passo ser muito mais completo. Então clica aí e bora aprender. Aqui estão minhas redes sociais. Olha, as do matemática pra passar. Tá aqui. Amanhã não cai na PM São Paulo. Mas se você tá vendo e quer aprender. Amanhã eu tenho um convite pra você. Eu vou fazer uma live no Instagram. Não vai ser aqui. Uma live no Instagram. As oito e dois da noite. Sobre probabilidade. Como aprender probabilidade. E essa live é sem gravação. Sem replay. Só vai ver quem tiver na hora. Acabou. Tá bom? Só vai ver quem tiver na hora. Então guardo todos vocês lá no Instagram do Matemática pra passar. E agora a nossa mensagem. O sucesso não é um acidente. É trabalho duro. Perseverança. Aprendizagem. Estudo e sacrifício. Cara. De boa. Tu quer ter sucesso? Quer ter ser aprovado? Não vai ser por um acidente não, cara. Não tem essa história de vou aprender fácil. Igual o método MPP. Um aluno me perguntou. Ah, então o método MPP é uma forma pra eu aprender fácil. Eu falei, não. Não acredito em fórmula mágica. O método MPP não é uma fórmula mágica. O método MPP é um método de ensino que se você seguir o passo a passo e se dedicar, tanto quanto nós nos dedicamos no nosso trabalho, desenvolvendo o método cada vez mais pros nossos alunos, você tem resultado. É fácil? Não. Mas é simples. É seguir o método, se dedicar, estudar, revisar, exercitar e entender que sucesso não é acidente. Tem muito trabalho duro, perseverança, aprendizagem, estudo e sacrifício. Hoje, muita gente deve olhar pro Renato Barcão e falar, pô, os caras tão fazendo sucesso. Mas não é acidente, velho. Tá? Não é sucesso. Não é acidente. Tá? É muito o quê? Trabalho duro. Como eu falei. Tá aqui meu filho, minha sobrinha aqui, meu cunhado e minha cunhada tão aqui, né? Na quarentena, vieram pra cá. Ué, na quarentena, Renato, o que é isso? Não sei o quê, gente. Mas, distanciamento social existe. Eles vieram aqui hoje, daqui a pouco vão. E aí? Acontece. Aconteceu. Então, ó. Estão aqui. Eu podia estar lá, mas não. Estão aqui, ó. Trabalho duro, perseverança. Todo dia tem vídeo aqui no canal no YouTube. Me diz qual canal no YouTube específico de matemática gera vídeo todo dia de qualidade pra vocês te deixando mais próximo da aprovação. Não tem. Pode procurar que não tem. Aprendizagem. A gente tá o tempo todo estudando. Estudo. A gente tá estudando muito. E sacrifício. Sacrifício tá aí, velho. Podia estar ali com a minha família e tô aqui. E você? Tá fazendo o quê pra ir atrás do teu sonho? Depois vão falar? Ah, o sucesso foi fácil. Não. Não é fácil. Beleza? Show de bola? Galera, muito obrigado. Segue essa dica. E bora aprender. Tô te aguardando no curso. Na próxima aula, semana que vem. Vamos junto nessa série de como estudar matemática pra PM São Paulo. Um abraço. Até a próxima.